Está no ar o penúltimo BQB dessa temporada E hoje com Ariane e Carol Muito bem vindas Carol que está de aniversário hoje Ai gente, muito feliz Vocês ainda podem ganhar Não um milhão e meio, mas dois milhões Sim, porque a Globostat está com muito dinheiro A gente está cheio das verba Ah, comemos muito lá Não foi amiga? Valeu Comemos muito Calma que ainda não é seu, gente Todos os brothers passaram por aqui E para ganhar esses dois milhões Vocês vão ter que acertar o nosso quiz de verdadeiro ou falso Em múltiplas escolhas Chutando ou sabendo mesmo o que aconteceu fora da casa Enquanto vocês estavam lá abduzidos Estão preparadas? Preparadíssimas Vamos começar a entender o que está acontecendo Muita loucura Legal Primeira pergunta Mais um para a conta Casal queridinho da televisão Está esperando mais um baby Quem são eles? Alternativa A Angélica e Luciano Huck B Thaís Araújo e Lázaro Ramos C Débora Falabella e Murilo Benício Ou D Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert O casalzão da porra Vou no B É B? Thaís Araújo, não é o B? É? É, aham Errou! Errou! Fernanda Lima errou Não, porque os outros não Todos aqui só tem lindos, né? É verdade Gente Barrigudona já? Tá uma coisa Barrigudona não é porque a mãe é seca, né? Tem que fazer Ela grávida de 4 meses Sou eu com uma prisão de ventre De 5 dias De 5 dias! É foda! E vamos para a próxima pergunta? Bora! No interior de São Paulo Um menino de... Gente, ninguém segura esse bebê Um baby de 2 anos Surpreendeu a mãe Como? Voltou mais cedo da creche pra casa Percorrendo sozinho Um... Percorrendo sozinho Um caminho de aproximadamente 1 quilômetro Que em passos de bebê São o que, né? Tipo 16 quilômetros Sei lá Mentira 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 Vou falar a verdade Que eu sou abusada Sabaela E é verdade, gente Pura Mentira Ele voltou certinho Voltou certinho Olha que bebê gênio E aventureiro Gênio, gênio, gênio Ele muito destemido Meteu o pé da creche Devia estar chata essa aula, hein? Segundo a mãe do fujão Ele teria saído Porque ninguém vijou o portão Olha que perigo, gente Ninguém segura esse bebê Alguém segura esse bebê, né? A vida louca Eita! Próxima pergunta Surpresa no zoológico Em meio a obras de reforma Do zoológico do Rio de Janeiro Um sítio arqueológico foi descoberto O que foi encontrado? Alternativa A Livros e cartas Ai, acho tão misterioso e romântico Quando acho essas coisas Bem louco B Armas e munição C Moedas e talheres Ou D Ossos e fósseis Armas O momento aí que a gente tá vendo, né? Que é arma pra tudo que é lá Então... Não... Ossos Ossos Será que foi um cachorro que achou essa coisa? Eu escolho, eu não tenho mais nada a ver Moedas e talheres São mais de 30 mil itens do início do século XIX Até os primeiros anos do século XX Imagina a riqueza, quantos valem em dinheiro, minha gente São objetos de louça, talheres, ferraduras e também roupas Inclusive fardas Com insígnias do brasão do império Ai, eu já remonto um monte de coisas da minha cabeça Já fico imaginando a putaria que não devia rolar nesses rolê, imagina Ai... Última pergunta, verdadeira ou falso O grupo de rock dos anos 80, RPM Se você fizesse, fez você A gente tem que aprender Nascer onde vai a sua Concluir a música O que você faria, aonde ia chegar Hoje é dia Olha só, eles estão no meio de uma briga danada na justiça por causa do nome RPM O vocalista original, Paulo Ricardo, é contra o retorno do RPM Verdadeiro ou falso Rolou briga entre os amiguinhos? Rolou É, deve ser por isso que ele não foi lá cantar pra gente Será? Eu acho Cadê essa guerra? Deve ter rolado alguma treta, né? Sim Arranca a rabo entre amigos é super normal, não é mesmo, Ariane? É Não é mesmo? Apenas assim Acho que sim É verdadeiro, gente Briga chata, viu? Ele não quer voltar aos palcos com o resto da banda Contrário dos antigos membros E esse foi o nosso penúltimo BQB Muito bom, muito bom, gente, estar aqui com vocês Ai, amei, como é que elas foram? Temos, foram bem, foram ótimas, temos o ranking Não, não, amiga, a gente acertou uma Uma? Foi Uma, acertaram uma Acertou a última A gente só acertou a última Dois pra Ariane e um pra Carol Peixinho Essa peixereca Dá pra colocar o milho dentro da geladeira Jéssica, cadê meu milho? Eu quero levar em mana Muito obrigada, meninas Ó, se liguem que tem todos os BQBs com todos os outros brothers aqui Aproveitem, curtam muito Compartilhem, porque, né? Agora é só ano que vem Vamos ver o que nos aguarda aí nessa vida Obrigada, gata Beijo, obrigada Ah, lindona Beijo